Hoje é o dia do corno, foi bom não te encontrar Vamos somar o vovó rio pra comemorar A mulher que você ama, eu amo também Pelo que eu sei, ela já enganou mais de cem Até o galá de novela que dela gostou Tornou-se um pobre coitado, que ela arrasou Contigo fez gato e sapato, com seu coração Comigo deixou-me de quatro, arrasado no chão Hoje é o dia pra gente jamais esquecer Vamos unir nossas dores, chorar e beber Vamos somar o vovó rio pra comemorar Hoje é o dia do corno, foi bom te encontrar Foi bom te encontrar Olha, a primeira vez que eu estive aqui Foi só pra me distrair Eu vim buscar o amor Olha, foi então que eu te conheci Naquela noite fria Em seus braços, meus problemas resolviam Olha, a segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra me distrair Já não foi pra me distrair Eu sentei saudades de você Olha, eu precisei de seus carinhos Pois eu vivia tão sozinho Já não podia mais se esquecer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa que os outros vão pensar Reginaldo Eu sei que você pensa em não dar certo E que o passado vai estar sempre perto E que um dia eu posso me arrepender Eu quero que você não pense em nada triste Pois quando o amor existe Já não existe Tempo pra sofrer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa que os outros vão pensar Essa música aí Desculpa, tá aí por cima Essa música É de Odai e José E o final Falar nesse aqui Através dessa gravação Mandar um abraço pro seu tio Então é meu amigo Aquilo é como o Alexandre disse Abraão É um baluarte Alexandre Moraes faz Ô Alexandre É aquele nome Mário Guedes Como é Mário Guedes? Mário Guedes Fazer como fosse eu e ele, né? Boemia Aqui me tens de regresso Eu sou pecado e eu te peço A minha nova inscrição Mário Guedes Voltei pra rever os amigos Que um dia Eu deixei a chorra de alegria E acompanhou meu violão Meu primo Botão aí, pessoal Era outra figura Meu primo Vento fina Veneno 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 Tem muita pressão Ah, veneno É porque eu nunca vi veneno cantando Mas veneno Ele é uma graça Veneno comprou um celular há poucos dias Esse celular da Vivo Achei muita graça que ele Disse Ah, Gilberto Eu não tenho uma novidade Eu quero veneno Depois não comprei um celular Ave Maria Pronto, agora acabou Você quer negócio com porra de orelhão Olha aqui Eu vim olhar Olha como é bonito Eu olhei É a primeira, veneno E se tem mais uma vantagem Eu ganhei dois chifres Dois chifres Eu sem entender Ganhou o que, veneno? Um eu tenho Mas dois chifres Não estou dizendo Estou dizendo Você nem namorar namorado Ele disse Não, olha aqui Olha aqui Ele era dois chifres Ele se chamando chifres Pô, veneno É Abraão É Abraão Ninguém sabe se está erguido ou está caído É verdade Aquilo aí tem passagem demais Muito engraçado Outra, outra imitação que faz muito sucesso É Zé Domingo Quero ver você imitando Zé Domingo Arrocha aí Zé Domingo Você vai fazer o seguinte Você vai filmar alguma paisagem aí Eu vou fazer a voz dele Para ver se parece ou não Depois você vai e confere Volta para mim Tá bom, espera aí Tchau 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 Tchau